Nintendo Ban E esse vídeo foi feito pelo meu amigo Condoriano Ele fez esse vídeo caseiro Mostrando como que ele fez O dig dele com clipes de papel Ele comprou um dig Pelo correio Enquanto não chegava ele quis bloquear o seu console Muita gente me pede Pra fazer esse Vídeo né Mas como eu até queria indicar Algum canal aqui do Brasil que tivesse Mas como eu não achei nenhum canal no Youtube Brasileiro que tivesse ensinando a fazer Um dig caseiro Então uma solução pra vocês não ficarem na mão Foi esse vídeo cedido pelo meu amigo Eu vou deixar também Na descrição Um link pra O site da onde ele pegou pra fazer Esse procedimento Então dá uma olhadinha lá O vídeo mais o site Que eu vou deixar ali o link Vai te ajudar bastante Vocês viram que você pode fazer bem certinho Usar aquelas ferramentas Pra mexer com Sabe com quem faz artesanato Aquelas correntinhas Mas dá pra fazer na mão também O dig não precisa Ficar bonito Ele só tem que encostar Nos lugares certos Cuidado que se você Usar um dig Feito em impressor 3D Mal feito Ele pode estragar O seu console Ali as palhetinhas Então de repente Essa solução caseira Pode ser melhor Até do que um dig Muito mal feito Veja você pode iluminar Com uma lanterna Pra você ver Onde que estão Existem 10 contatos Ali onde ele está Enfiando O O clipes Tá E você vai ter que fazer Dar contato no primeiro E no décimo Ou seja No primeiro E no último Existem outras formas De fazer isso Só que é outra forma De ficar muito perto De um lugar Onde você não pode Dar o contato Então eu acho essa Do primeiro e do décimo Mais fácil Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um abração a todos E valeu mesmo Meu amigo condoriano Até a próxima